Hoje vai ser apresentado publicamente e amanhã entra a consulta pública aquele que é o primeiro plano estratégico para o ensino e aprendizagem da língua portuguesa para estrangeiros. Estamos muito felizes porque efetivamente conseguimos mobilizar um conjunto vasto de entidades da administração pública que desde a primeira hora disseram que sim, queriam estar presentes neste desafio, de construir um plano que vincule todas estas entidades para os próximos quatro anos, portanto um plano estratégico para quatro anos, mas que também tem um plano operacional para os próximos dois anos. É um plano que comporta cinco eixos estratégicos onde se agrupam 38 medidas e 58 atividades para os próximos dois anos. No entanto, temos consciência que apesar de termos o grupo rico e formado por várias entidades do setor público, era também importante ouvir a sociedade civil e foi o que fizemos. A IMA escutou quase 80 entidades diferentes, associações de migrantes, associações de refugiados, formadores, academia, com o objetivo de enriquecer este plano estratégico. Mas sentimos que é possível ir mais longe e por isso é que é importante para este plano estratégico hoje, até ao dia 11 de março, em consulta pública, para quem quer que tenha um contributo a dar para este importante desígnio, que é de elevar o conhecimento e o domínio da língua portuguesa por parte dos cidadãos estrangeiros, possa contribuir. Desde a primeira hora que a IMA identificou as suas prioridades. A primeira prioridade é indiscutivelmente a questão documental e a resolução da questão documental. Mas a segunda era a promoção da aprendizagem na língua portuguesa. E hoje dá-se este grande passo de divulgar publicamente um documento ambicioso, mas que pode ser enriquecido com o contributo de todos até ao dia 11 de março. E hoje dá-se este grande passo.